E nas últimas semanas tinha sido divulgado por um grupo de Manaus uma pesquisa a respeito de uma medicação para o combate da Covid-19, a proxalutamida. Nos últimos dias, essa medicação voltou a ganhar espaço na mídia, especialmente a respeito de algumas polêmicas envolvendo esse trabalho e alguns questionamentos que foi feito por uma jornalista. É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Vamos entender quais são essas polêmicas e o que é esse estudo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lence Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente discute os temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma técnica, porém descomplicada, destinada a você, que é médico ou não. Como sempre, quando eu falo de algum tema que está envolvendo polêmica, fica aqui um aviso inicial. Lembro que ninguém incentiva a automedicação aqui. Se você ficar com alguma dúvida a respeito desse tema, procure algum médico de sua confiança. Segundo ponto, vale lembrar que o que eu vou analisar aqui é um ponto de vista técnico. O que existe desse estudo e o que nós sabemos a respeito da medicina. Não é intenção acusar ninguém nem emitir julgamento político sobre isso. Feito isso, agora sim, vamos discutir essa medicação. E primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é essa medicação. Trata-se de um inibidor androgênico. O que é isso? Ela inibe o receptor que os hormônios androgênicos se ligam. Os hormônios androgênicos são aqueles hormônios com características masculinas, como, por exemplo, a testosterona. Tá, você pode estar se perguntando qual a lógica de eu inibir testosterona em um paciente com Covid-19. Os primeiros estudos demonstraram que os homens morriam mais de Covid-19. O que até aí é esperado, já que a gente sabe que na literatura, em muitas doenças, os homens morrem mais. A expectativa dos homens é menor, os homens têm mais doença do coração, têm mais pressão alta, têm mais obesidade, tendem a fumar mais. Sem falar que os homens tendem a cuidar menos da sua saúde. Ou seja, não é nada inesperado até aí. Porém, alguns trabalhos observacionais, né, que eles observaram de forma retrospectiva, ou seja, olharam lá pra trás o que estava acontecendo, eles viram que parecia que pacientes que tomavam medicações que inibiam essa ação androgênica, como, por exemplo, medicações pra tratar a calvície, desenvolviam quadros menos graves de Covid-19. Mas como eu sempre falo, esse tipo de estudo não consegue afirmar alguma coisa, mas ele serve como base pro desenho de estudos futuros. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir disso, e também por alguns estudos laboratoriais que mostraram que o receptor, que é a porta de entrada do vírus no nosso pulmão, pode ser regulada por meio desses hormônios. Então, reduzir esses hormônios reduziria o número de portas que o vírus teria pra entrar. Vendo isso, faz sentido um estudo pra ver se isso funciona ou não. E foi isso que foi desenhado. Bom, e o primeiro estudo, então, feito pra testar essa hipótese foi um estudo pequeno, porém aqui brasileiro também, que já tá publicado. E é ele que a gente vai ver agora. Então, como a gente pode ver aqui na tela, esse é o estudo. Ele foi publicado na Cureus, que é uma revista científica relativamente pequena, e que ela publica bastante trabalho sem uma análise mais aprofundada. Ela é uma revista que publica bastante em quantidade. Porém, é uma revista considerável. Ele explica aqui no trabalho tudo isso que eu falei até então. E aqui no próprio título ele traz a conclusão, né? Que ele avaliou pacientes leves a moderados e que teve uma redução na eliminação dos vírus e redução dos sintomas. Porém, esse trabalho ele é muito pequeno. Olha aqui, se a gente analisar, ele teve só 236 pacientes. E como eu falei lá no vídeo sobre a progesterona, quando você tem um número pequeno de pacientes, é difícil que os grupos fiquem homogêneos. E é isso que a gente percebe aqui. Por exemplo, num grupo, a gente tem aqui um número maior de pacientes com diabetes do que no outro. Com alterações lipídicas, por exemplo, colesterol elevado, 17% num grupo e 24% no outro. E também o uso das medicações é diferente, com, por exemplo, aqui 9,4% usando inibidores SGLT2. Inclusive, é outra medicação que está sendo estudada por Covid. Mas isso aí é outra história. Conta 4,6%. Ou seja, nós percebemos que os grupos não são totalmente homogêneos. O que dificulta a interpretação. Mas, novamente, reforça a ideia do uso dessa medicação para estudos maiores acontecerem. Que nós chegamos no famigerado Andorcov, que é o estudo que foi divulgado lá em Manaus. Vamos lá para esse estudo agora, então. Como o estudo não está publicado ainda, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o seu registro lá no site do Clinical Trials, onde todo estudo com testes de alguma medicação nova deve estar registrado. Bom, aqui a gente vê que na pesquisa por proxalutamida e Covid-19, nós encontramos dois trabalhos. Um é esse que já havia sido publicado brasileiro, que é esse de baixo aqui, que já está completo. E o outro é esse trabalho, o Andorcov. Vamos clicar nele aqui e vamos ver como é que ele é. O que a gente pode perceber aqui? Que ele tem 590 pacientes, que ele é um clinical trial, que ele vai ser randomizado, e que ele tem aqui o modelo de intervenção. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse estudo, eles vão fazer uma intervenção, ou seja, vão dar uma medicação para o paciente e vai ser placebo controlado. Ou seja, ele vai dar medicação para um grupo e para outro grupo uma equivalente sem ação biológica. Se você quer saber mais sobre o efeito placebo, já falei disso também em outro vídeo. Vou deixar aqui no card, tá? Assiste depois desse. E o estudo, ele é duplo cego. Ou seja, nem os pacientes sabem o que estão tomando e nem os pesquisadores. Aqui nós temos os braços, então, que é a proxalutamida versus o tratamento convencional, né? Ou o tratamento convencional com o placebo, que seriam comprimidos sem atividade. Aqui estão os critérios, então, para incluir no trabalho. Quais eram os critérios? Pacientes hospitalizados com Covid, mais de 18 anos, com confirmação da doença, né? E que tem uma escala de doença de 3, 4 ou 5. O que isso aqui quer dizer? São pacientes que estão hospitalizados por Covid, mas que não estão em ventilação mecânica. Ou seja, são aqueles pacientes que estão internados, muitas vezes precisando de oxigênio, mas eles não têm necessidade de intubação. Vou deixar essa classificação aparecendo na tela agora, para vocês verem como é que ela é. Bom, continuando aqui, então, o estudo aqui tem como endereço o Brasil e tem como patrocinador essa empresa chamada Applied Biology, que é uma empresa que atua bastante em pesquisa dessa questão hormonal, principalmente para alopécia, né? Que é calvície e outras doenças. A maior parte delas de pele, pelo que eu andei pesquisando. E, basicamente, é isso que a gente tem registrado aqui. Ele não tem os resultados colocados aqui ainda. Olha, se a gente vem aqui, ele está no results posted, né? Então, não tem nada de resultado colocado ainda. E ele coloca aqui que o prazo para completar a primeira análise seria 22 de março, e o prazo para encerrar o estudo seria 22 de abril, né? Estamos chegando agora aí. Outro detalhe que vale a pena e vai ser importante isso aqui, é a data que iniciou o estudo. Se a gente olhar aqui, a data de início do estudo foi fevereiro. Tá bom? 2 de fevereiro. Guardem esse valor, vai ser importante aqui para frente. Como os resultados ainda não estão publicados numa revista científica, eu vou realizar minha análise baseado nos slides que os pesquisadores divulgaram lá naquela apresentação do mês passado. Eu estou aqui, então, com os slides, e o primeiro slide que eu chamo a atenção aqui para a gente discutir é justamente o desenho do estudo. Ele reforça aquilo que nós já tínhamos visto lá no Clinical Trials. Ele é um estudo randomizado, duplo cego e placebo controlado. Esse slide aqui também chama a atenção e foi um dos slides de onde se iniciou a polêmica. Esse slide mostra para a gente que mais de 600 pacientes foram incluídos no estudo, dos quais 590 finalizaram. Destes, 294 pacientes tomaram a proxalutamida. O que isso aqui chama a atenção? Que apesar de ter utilizado 12 hospitais de 9 municípios do Amazonas, e agora já em 12 municípios e 15 hospitais incluídos, é muito difícil você incluir esse número de pacientes em um estudo científico. Eu já participei de alguns trials desses grandes, e é difícil você convencer o paciente às vezes a participar. O paciente não tem interesse, a família não quer, ou ele não se enquadra naqueles critérios para você fazer a inclusão. Então não é uma coisa tão rápida assim colocar tanto paciente. Se a gente considerar que esse trabalho iniciou no começo de fevereiro, e que esse slide foi apresentado dia 11 de março, a gente leva a concluir que em pouco mais de um mês, em torno de 5 semanas, eles tiveram que recrutar quase 600 pacientes para o estudo, analisar isso tudo, fazer uma análise estatística e divulgar o resultado. Isso é extremamente difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Quando questionado por uma repórter do Globo, o pesquisador disse que teve uma facilidade maior em incluir esses pacientes, vou colocar aqui na tela agora exatamente o que ele falou, ele disse que teve uma facilidade maior para a inclusão desses pacientes, porque os pacientes começaram a falar um para o outro que estava tendo benefício no uso da medicação, e as famílias começaram a procurar mais. Agora eu pergunto, calma, esse estudo não era placebo controlado e duplo cego? Como é que os pacientes estavam sabendo que o resultado estava indo bem? Isso aqui é uma pergunta, porque não teria como. Se um grupo está recebendo farinha, por exemplo, e o outro grupo está recebendo a medicação, como é que os pacientes estão sabendo quem está indo melhor? Não tinha nem como o paciente nem o pesquisador saber. Então aqui fica uma interrogação, mas tudo bem, foi algo que o pesquisador falou. Vamos continuar então aqui a nossa análise. Eu venho agora para esse slide, que talvez seja o slide que mais chama atenção nessa publicação. Ele demonstra que 47,6% dos pacientes que tomaram placebo morreram, enquanto 3,7% dos pacientes que tomou a medicação testada morreu. Isso aqui dá uma diferença enorme. Primeira coisa que chama atenção é essa taxa de mortalidade aqui, 47,6%. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é uma mortalidade muito alta para o perfil de paciente que ele escolheu. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, o primeiro estudo que teve grande benefício na COVID-19, nesse perfil de pacientes, que foi o recovery. Olha o que ele viu aqui. Pacientes que precisavam de oxigênio hospitalizados, mas que não estavam entubados, a mortalidade, sem fazer nada, só deixando o paciente lá e esperando ele melhorar, era de 26%. O grupo que recebeu o corticoide, que foi o que foi testado aqui, né? A dexametasona, teve uma mortalidade de 23%. Então, nesse estudo, lá do começo da pandemia, que ninguém tinha feito nada, só observado o paciente, com o mesmo perfil, que era paciente hospitalizado, e que só estava precisando de oxigênio, a mortalidade já tinha sido muito menor do que o apontado aqui no grupo placebo. Então, voltando ao slide aqui do estudo, a gente já vê que isso aqui está muito estranho, essa mortalidade do grupo placebo. Mas ok, talvez o hospital não tenha tido qualidade de assistência, a gente não sabe o que aconteceu. Agora, uma coisa que chama atenção é essa redução de mortalidade aqui. 47,6% para 3,7%, isso aqui dá uma redução absoluta do risco de... Vamos fazer a conta aqui da redução. 0,476 menos 0,037. Isso aqui dá uma redução de 0,439. Se a gente for calcular, igual eu tinha falado anteriormente, lá no vídeo da colchicina, o número necessário para tratar, que é o que determina para a gente o impacto prognóstico disso, o impacto populacional, a gente vai chegar na seguinte conta. 1 dividido por 0,439, que dá 2,27. O que isso aqui quer dizer? Que para cada 2,27 pacientes que eu der essa medicação, eu previno uma morte. Gente, isso aqui é o menor NNT que eu já encontrei na história da medicina. Se a gente for procurar, por exemplo, desfibrilação, quando o paciente tem uma parada cardíaca, o coração dele fibrilou, você ir lá e dar um choque em cima. Estratégia, numa parada cardíaca, tem um NNT de 2,5. Se eu pensar, por exemplo, e dar antibiótico para um paciente que faz uma infecção pulmonar e que tem um enfisema pulmonar já, esse número é 8. Ou seja, aparentemente, a gente está encontrando aqui o estudo com a maior redução que eu lembre na história da medicina. Bom, e aqui, muita gente fez também um questionamento sobre isso. Será que essa diferença não é demais para o estudo ter continuado? Porque o que acontece? Quando a gente tem um estudo científico, duplo cego, você precisa ir analisando. Mesmo sem saber qual grupo é qual, você precisa ir analisando para ver se você tem uma diferença. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, da medicação está causando mal para os pacientes e os pacientes estarem morrendo mais. E aí o estudo precisa ser interrompido, que é o que aconteceu, por exemplo, recentemente com o uso de anticoagulantes em pacientes com Covid em UTI, que teve um perfil de paciente que teve que interromper o estudo porque estava tendo um risco maior. A mesma coisa já aconteceu o oposto. Acho que o maior exemplo que a gente tem é o Paradigm, que foi um estudo com uma medicação para insuficiência cardíaca, que começou a ter um benefício tão grande que eles tiveram que parar o estudo para mostrar isso. Chega, gente, essa medicação é muito boa. Quando questionado sobre isso, o pesquisador, naquela mesma entrevista para a repórter do O Globo, ele falou o seguinte, isso pode estar acontecendo, primeiro, porque se a gente tivesse interrompido o estudo, ele seria underpowered. O que é isso? Ele não teria capacidade de achar uma diferença estatística. Isso não é verdade, gente, porque os alarmes que é colocado ali é justamente para que você tenha a menor diferença possível detectada que ela já tenha uma diferença estatisticamente significativa. Então, é feito um cálculo. Olha, se atingir essa diferença aqui, chega, já tem poder estatístico, não precisa mais continuar o estudo. Segunda coisa, então, que ele falou, é que foi tão rápido o estudo que não deu tempo de fazer essa análise. Quando eles foram fazer a primeira análise, já tinha essa diferença. É como a gente viu, essa velocidade foi incrível. Então, isso pode sim até ter acontecido. No entanto, isso leva a gente a questionar como que deve ser feita a análise em comitês de ética. Eu já participei de comitês de ética. Via de regra, essas análises são feitas, por exemplo, a cada seis meses. Mas como elas deveriam ser analisadas? E o segundo ponto que ele diz ali que eu achei que ficou um pouco estranho, não sei se ele se expressou mal ou o que aconteceu, é que ele falou que ele não parou o estudo também porque ele sabia que não era o grupo da medicação que estava morrendo mais, que era o grupo placebo. Mas calma, de volta. O estudo não é do tu cego. Não tinha como ele saber isso. Era impossível ele saber isso. E por fim, uma última análise seria o seguinte. Veja, o mecanismo proposto era que impedisse a entrada do vírus lá no pulmão. Só que nos pacientes que foram testados, eles já tinham dano pulmonar. Então, caso esse resultado se confirme, a gente precisa repensar também qual é a ação dessa medicação. Será que é só impedir essa entrada? Porque a gente sabe que nessa fase da doença, você tem uma resposta inflamatória muito importante no corpo. Então, essa medicação teria que ter também uma ação anti-inflamatória. E digo mais, para ter esse resultado, ela teria que ser também capaz de regenerar o órgão doente. Porque muitos pacientes morrem porque o órgão já está cometido de forma muito grave nessa fase. Então, a gente precisaria também rever aí o mecanismo de ação dessa medicação. Bom, gente, isso aqui foi a análise técnica até então do estudo. Onde estão todas essas polêmicas, né? Espero que o trabalho seja publicado logo para que a gente possa analisar esses dados ponto a ponto e entender o que aconteceu. Peço aqui, antes de encerrar o vídeo, também uma coisa para vocês. Se você gostou desse tipo de análise, por favor, comenta aqui embaixo, compartilha, deixa o like, porque deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Também queria agradecer aos membros do canal que apoiam aqui a continuidade do desenvolvimento de conteúdo de qualidade aqui para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Realmente, tem duas situações aqui. ou a gente está diante da maior inovação da medicina que nós já tivemos ou então a gente está diante da maior fraude da pesquisa brasileira. Não tem meio termo aqui.